Duas lágrimas do orvalho Pobre de mim, pouco valho, para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto Porque choras, não me dizes, não é preciso dizer-o, não me dizes, eu adivinho Os amantes infelizes, deveriam ter coragem, para mudar de caminho Os amantes infelizes, deveriam ter coragem, para mudar de caminho Por amor, damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansado na jornada Mas quando a vida se acalma, o que é amor é saudade, e a vida já não é nada Se estás a tempo, recua, amor dá-se ao coração, mata o passado e sorris Mas se não estás, continua, disse-me, disse minha mãe, ao ver-me chorar por ti Mas se não estás, continua, disse-me, disse minha mãe, ao ver-me chorar por ti Não me vê daquele quartinho, existe ainda velhinho, um quadro que não contém E um retrato que é sagrado, e não lhe fotografado, o rosto da minha mãe E há dias fui-me deitar, e o retrato fui beijar, como é sempre o meu desejo Disse o meu bote a mexer, fazendo o creme a dizer, é tão bom ser-se o teu beijo Mãe, tu partiste e não lutares-te, mas ainda me deixaste, e o teu retrato por ti Mãe, tu partiste e não lutares-te, mas ainda me deixaste, e o teu retrato por ti E o teu retrato de Mãe E o teu retrato tão lindo Parece que está subindo Muito bem e quer para mim E esse retrato tão querido Tão bem lindo e polido Que a minha mãe me deixou Quando o meu Deus disse-me ela Toma lá esta e aquela Que por ti está no chão E essa mulher tão querida Para mudar a vida A sua vida perdeu Eu te peço a rezar Para recompensar Eu vou levar no céu Mãe Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste E o teu retrato de Mãe 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 E o teu retrato de Mãe 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 E o teu retrato de Mãe E o teu retrato tão lindo Parece que está subindo E o teu retrato de Mãe E o teu retrato de Mãe Mãe E o teu retrato de Mãe Mãe E o teu retrato de Mãe 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 Tira também a versão, para não lhe tira o inchaço. Na pareja de santos de irmão, Juntou o cruzeiro do ano, A lente corguiu-te arrada. Não há pincéis que descrevam Aqueles ouvemos quatro, Desta noite bem passada. Não há pincéis que descrevam Daquele soberbo quadro, Desta noite bem passada. Mal que batiam triplades, Reuniria a predestagem, No átomos da Santa Igreja. Mal que batiam trindades, Reuniria a predestagem, No átomos da Santa Igreja. Batistas, quantas saudades, Na velha cama de vagem, Já não há quem a veja. Maristas, quantas saudades, Na velha cama de vagem, Que já não há quem a veja. Santo Estevão, Padroeiro, Desse canto da alfama, Faz um milagre sagrado. Santo Estevão, Padroeiro, Desse canto da alfama, Faz um milagre sagrado. Que voltem ao teu traseiro, Que voltem ao teu traseiro, E desfadista que fama, Que sabe cantar o fardo. O que foi a cantar o fardo. Que voltem ao teu traseiro, E desfadista que fama, Que sabe cantar o fardo. Um dia mais uma tarde perdida, um dia mais uma tarde de fado, um dia mais uma tarde perdida, um dia mais uma tarde de fado, um dia mais uma tarde perdida, 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 um dia mais uma tarde perdida São os desgostos da vida E às vezes não é idade São os desgostos da vida Se a neve cai eu vou leve Sem mesmo haver tempestade E o cabelo cor da neve Que às vezes não é idade E o cabelo cor da neve Que às vezes não é regar E amar demais é notícia E amar de menos maldade Rosto e rogado é belice Cabelo branco é soldado Rosto e rogado é belice Cabelo branco é soldado Soldado só com as massas E a quem nós damos feridas Paraíso de lembranças Da mocidade perdida Um paraíso de lembranças Da mocidade perdida Pior que o tempo em nos pôr E a cabeça encarrecida São as loucuras de amor São os desgostos da vida São as loucuras de amor São os desgostos da vida Para o passado não olhos Quando chegás velhinho Porque é tarde e já não podes Voltar atrás ao caminho Porque é tarde e já não podes Voltar atrás ao caminho E é como uma lanha queimada Dos velhos do coração E as cinzas são as soldades Dos tempos que já davam E as cinzas são as soldades Dos tempos que já davam Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965832373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo